O passeio começa antes do sol nascer. O grupo se encontra nesse posto, às margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Daqui, eles pegam a estrada até a cidade de Buriti Alegre, que fica a 180 quilômetros da capital. Na cidade, a turma dá uma parada para tomar um café da manhã reforçado. Agora, são mais 3 quilômetros de estrada de terra até a Cachoeira. Os carros precisam ficar no meio do caminho. O percurso agora precisa ser feito a pé. São mais 200 metros até a queda da água. A caminhada vale a pena. Assim que chega, o grupo é presenteado com essa maravilha da natureza. Com seus 60 metros de altura, a Cachoeira Alta impressiona pela sua beleza e imponência. Tá morando aqui no Goiás? Enquanto a turma se prepara para descer, o grupo responsável pelo passeio organiza os equipamentos. A segurança aqui precisa ser levada a sério. Cada corda como essa suporta uma carga de até 2 toneladas. Todos os equipamentos nossos são novos. As cadeirinhas, tudo nova. Tem no máximo, no máximo, 2 anos de uso. Geralmente, a vida útil são 5 anos, né? Material têxtil. As novas trocam de 2 em 2 anos. As cordas, todo ano troca. Então, em questão de segurança, é tudo novo os equipamentos. 5 anos, então, sem? Sem nenhum acidente. Geralmente, a pessoa gosta de bater os pés e cair dentro da água. Vitor é quem organiza as descidas das Cachoeiras. O grupo criado por ele já existe há vários anos. Segundo o Vitor, o rapel em Cachoeiras começou como um lazer. Depois virou negócio. Chamava um amigo, dois amigos. Aí um amigo chamava dez amigos. Aí foi criando muita movimentação. Resolvi virar o comercial, né? É vender. Antes da descida, todo grupo formado por mais de 40 pessoas precisa assinar um termo de responsabilidade. E também receber as orientações de um dos instrutores. Esse equipamento, somente nós da equipe manuseia. Se porventura tiver com dúvida, eu acho que tá frouxo. Chama qualquer membro da equipe. Tem eu, o Vitor, o Adam, o Maicon e a Jéssica. A gente faz os devidos ajustes, tá bom? Qualquer momento que vocês precisarem, tiver dúvida, vocês procuram qualquer um da gente. E esse passeio foi bem diferente e especial. Para a maioria do grupo, descer em uma cachoeira amarrada em uma corda era novidade. Quem aqui é a primeira vez, levanta a mão. E para quase todo mundo aqui, a resposta para a expectativa da descida era praticamente a mesma. Muita ansiedade, mas a expectativa é muito boa, muito alta. É a primeira vez, por isso que eu tô bastante ansiosa. É nervosa. É, mas é uma ansiedade boa. O medo? Não, só ansiosa. Muito nervoso e ansioso para descer também. Tô na expectativa de que vai ser muito bom, mas o medo tá me dominando. Tudo pronto, mas antes da descida, os equipamentos são novamente revisados. Um a um, eles são checados. Só desce quem estiver com tudo em ordem. Esse é o momento que a tensão toma conta da galera. Só fica todo mundo aqui observando os primeiros a descerem a cachoeira. Todo mundo esperando a sua vez. Uns ficam meio ansiosos, receiosos, mas a espera é que todo mundo aqui consiga enfrentar esse desafio. O rapel é totalmente seguro quando feito por profissionais e com os equipamentos certos. Até crianças podem participar. Gabriel tem apenas 16 anos. Essa também era a primeira vez dele descendo uma cachoeira. Gabriel não fez cerimônia em dizer o que esperava da aventura. Medo. Medo. E água também, que eu tenho que enfrentar. Muita água. Muita água. Bom, até aqui a reportagem estava boa, só que agora chegou a minha hora, a minha vez. Chegou a hora então de eu me preparar para descer os 60 metros da cachoeira alta. No final, até quem estava com medo aproveitou a descida. Foi muito legal. É uma sensação que eu nem consigo explicar. Foi muito bom. Foi uma experiência surreal. Só vindo para ver mesmo, para saber como é que é. Deu medo? Mas é show. Dá um adrenalina, deu um medinho sim, mas é top, compensa. Depois do desafio cumprido, para comemorar, teve até churrasquinho feito pelos participantes. E aqui todos também têm uma grande preocupação com o meio ambiente. Na hora de ir embora, o lixo trazido da cidade volta para a cidade para ser descartado da maneira correta. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti